Na verdade trata-se de um atrocínio consumado, uma vez que a vítima foi a óbito e o objetivo dessas pessoas realmente foi a subtração desse veículo da vítima. Essas pessoas identificadas, apuramos que trata-se de pessoas que praticavam já roubo de veículos aqui na cidade de Goiânia há algum tempo e realmente o objetivo delas era a subtração do veículo da vítima. Dos quatro, o único que resta a ser identificado é o indivíduo que possui a alcunha de orelha, que possui de 18 a 20 anos. Foi visto pelas últimas vezes nas imediações do Parque Ateneu, aqui na cidade de Goiânia. Pedimos para alguma pessoa que ver essa reportagem e ver essa imagem dessa pessoa, reconhecê-lo, que entre em contato com a Polícia Civil através do telefone 197 e preste informações a respeito do seu paradeiro.